Salve, salve meu povo, bom dia De surpresa olha nós pegando um pedacinho de BRQ Saindo da Samambaia agora, acessando a BR-060 nesse momento aqui A altura do quilômetro 2 Bem ao lado do restaurante comunitário aqui da Samambaia A gente tá indo ali em Trindade, vamos dar um podinho ali Participar da missa e estirar as pernas um pouquinho né Vamos lá, quilômetro 3, BR-060 A gente tá indo em dois carros, minha sobrinha tá indo em outro carro A gente vai se encontrar logo ali na frente Hoje é domingo, 15 de abril, são 6 e 5 da manhã agora 17 graus, tempo meio dublado, temperatura agradável Vamos lá fazer rastro, sentir o gostinho de pegar a estrada né E aí hoje é 15 de abril, 15 de abril a galáxia para né Hoje é meu aniversário galera A gente, foi nada combinado, foi acaso mesmo Nem tava lembrando direito, associando a coisa de virar trindade E no dia do meu aniversário foi coincidência mesmo Graças a Deus deu certo E a gente vai comemorar da melhor maneira possível Peliscar um café chegando ali perto do Gerivá Esse ano, nessa viagem agora, a gente vai experimentar tomar um café num lugar diferente O Gerivá tá muito tumultuado nessas últimas vezes aí E o café que tem lá é um café de máquina Vou experimentar um café diferente, vamos ver se a gente encontra A gente tá aqui com a mesma carga que a gente foi pra Jabetacá em 2016 Tá eu, o Lucie, o Cezinha e o Iorik Aqui é Samambaia ainda, gasolina, gasolina 4 e 35, 4, 34 e 9 Ontem eu abasteci, ontem sábado 14, abasteci um posto lá no centro da Guatinga A 3, a 4 e 30 É o lugar mais barato que eu achei Também, se eu tava no centro que tinha que abastecer Eu tava indo fazendo lá mesmo Até o osso Aqui do lado da garagem da Urba Era a garagem da Viclan Eu já vi em algum lugar, eu acho que Deve ter outro vídeo meu passando por que que eu falo isso Isso aqui eu acho que é a maior garagem da América Latina É essa aqui Aqui a gente já tá no finalzinho da Samambaia A altura da expansão já Terminal rodoviária Aqui A gente tá no finalzinho da Samambaia não É Centro faróis Estão acertos O quilômetro 8 A Samambaia tem exatamente Aqui onde a gente tá no quilômetro 8 Ela tem 8 quilômetros Vai com 8 e meio Que acaba bem A cidade ainda vem na lateral Ela vem até o fim mesmo Sei galera Na frente a gente abre mais um vídeo Valeu Um abraço Tchau, tchau BR-060 Brasília Goiânia Salve galera A gente tá passando aqui na Entrada do Santo Antônio Descoberto Que é a direita Descendo 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 um pouquinho aqui Já é Goiás Mas aqui é DF ainda Mas aqui é DF ainda É quase 34 Isso é uma área inflamada de caminhões Que é chegada e saída de cidade Tem gente que dorme aqui Pra não entrar à noite na estrada Muitos que estão chegando Seguram aqui por causa de horário de descarga Postos de círculo da APR PR-F Olha, o caçado. Olha, as gotinhas aqui, olha. Só um cheiro de nosso posto, ele é lá atrás, e o mantecardo vai bater, né? Então, só vai ficar mais, ele está ficando mais. E aqui, a esquerda, a gente tem o Posto Asa Branca, galera. Já bebi muita cerveja, que desde que a gente era irresponsável, vinha para cá, sete e meia da noite, bebia cerveja até nove horas, e depois ia para a Lexânia. Eu sobrevivi a isso tudo, então não morro mais não. É isso aí, galera, BR-060 aqui, sentido Goiânia. Simbora. Lá mais na frente, a gente abre outro videozinho ali, no Engenho das Wagens. Dessa vez, eu vou fazer vídeos curtos e juntar, beleza? Simbora. Já encontrei com a minha sobrinha, já está vindo ali, estamos prontos agora. Agora a coisa foi. Vai, vai. Aí, galera, olha um pedacinho do arco-íris ali. Amanhecer o dia na BR é show de bola, viu? Esse ônibus branco aí é o que está com a gente. Foi para o Maranhão esse riso, lá para a terra do meu amigo Oliveira, e lá para a região de Pedreiras. Essa região aqui, ela é cheia de pesques pagues. Daqui, pelo menos daqui até Alexsânia ali, tem um monte de pesques pagues aqui, principalmente do lado esquerdo. E tem uns com estrutura de hotel, que você pode ficar, tem chalé, tem tudo. Até o fazenda lá, aqui lá que o Oswaldo trabalhou. Tem até praia lá. Os caras colocaram areia na beira do rio, lá para lá. Que era pró-saúde. É. É o pró-saúde. Os caras devem ter dado um grau. Entendeu. Isso aí, galera. Engenhando as lajes ali, a gente abre mais um. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Salve, galera. TR-060 aqui, chegando no Engenho das Lajes. Essa obra aqui, ó. Descida para cá, descida ali para o gama, ali para trás. Esses marginais aqui. Eu vi as máquinas escavando isso aqui. A gente estava com atividade, um encontro, um acampamento de jovens na chácara aqui do lado. Bem na época que estava começando isso aqui tudo. Inclusive, isso aqui foi um caos. Eu vi a caindo do carro em umas balas enormes que tinha desse viaduto aqui. Já chegou a morrer gente desse trecho aqui. Mas aqui é Engenho das Lajes. É o último pedaço do DF habitado aqui, lá caminha do Goiás. Aqui é um ponto de parada. Quem anda com calma, com tranquilidade. É um lugar interessante. Cheio de lanche ali na frente. Fim de semana tem umas feirinhas. É um lugarzinho bem aconchegante. A gente vinha toda manhã, sábado e domingo, na manhã do acampamento lá, a gente ia comprar coisa nas padarias daqui. Um pedacinho do Goiás aqui dentro do DF. Ali, ó. Café da manhã desse lado. A chaca que a gente estava ficava aqui do lado esquerdo. E aí, descendo aqui um pouquinho, aí, quilômetro 31 da BR-060, a gente saiu lá no quilômetro 3, Samambaia no quilômetro 1, do 1 ao 8,5, né? E a gente está coladinho aqui nas sete curvas. E na divisa, vou segurar o vídeo até a divisa, vem aqui. 110, veículo leves. É nóis. Vem nessa placa aqui, a divisa oficial aí do DF Goiás. É nóis. Foi só entrar aqui que já deu vontade de comer frango com quiabo. Pan, Brasília. Gasolina pra cá, deixa eu ver, 4 e 5. Sete curvas tá logo ali. Vou cortar aqui. E aí, a gente abre a verdade. Vou ver se a câmera vai segurar o vídeo aqui. Vai segurar. Já estamos aqui nas sete curvas. Petrolina Juazeiro. Essa pista aqui, esse trecho aqui em especial, sempre foi muito criticado pelo risco, né? Pelo perigo que oferecia aos usuários, só que eu nunca encontrei esse perigo todo, não. É uma pista que dá pra você fazer tudo a 80, 120 e não dá nada. Principalmente depois que eu fiz. É. Antes, sim. Antes ela tinha um trecho perigoso. É lá na saída. Eu acho, inclusive, que o trecho, o primeiro trecho velho, é bem aqui, ó. Não, é mais na frente ali. A gente olhando pelo Google, a gente enxerga. Eles construíram duas pistas novas. E Solaro Velho construiu duas pistas novas. E a velha tava... É. A velha, acho que não dava pra aproveitar nada do traçado dela. Aqui, é de tecido. Deu uma entrada bem por aqui. Então pode ir logo. Mas o Flávio, o traço, ele a gente encontra. Quem é Flávio? Ele trabalha lá em conta. É o chefe de cabineiro. Ele é do Goiás? Não, faz uns pedals pra cá. A gente gosta de pedals. Ah, é? Saí de casa, no circuito urbano, o carro tava marcando a autonomia de 352. E só pegar a BR aqui, mantendo 90, 100, tá marcando a autonomia. 852. Olha a diferença aí. O carro gosta de andar, né? Não erra aqui o negócio, não. É o certo. O ponto perigoso era esse aqui, ó. Era essa ponte aqui. Essa ponte era saída das sete curvas pra entrar, né? Saída da curva. Peraí lá, vamos pôr de cruzinha. É pra dar o caminhão da obra e cair nessa ponte aqui. Isso aí, galera. Isso aqui foi engenho das lojas, sete curvas. Chegando ali no Outlet. A Alessandra, a gente abre mais um vídeozinho. Valeu, tamo junto. Ponte sobre o Rio descoberto. Salve, galera. 6 e 40 agora. A gente tá aqui chegando no Outlet. Fábrica da Esquinha, né? BR-060 aqui em Brasília, Goiânia. Km19 da BR-060 Goiás. Ó, o M do McDonough ali, ó. É. Não tem coisa que tá na área da ideia. Olha, ó. Só vê o vídeo, tá pronto. É, ó. Reineken. Não entendi essa jogada da Reineken. Se ela comprou a skin, a skin... Não sei se... Comprou a raiva. É. Ela deve ter comprado aí. A raiva não tem bala, né? Mulhou o Outlet aqui do lado. Na volta a gente vai dar uma paradinha rápida aqui. Ah, rápida com o L. Essa região aqui ganhou vida com a chegada do Outlet. 4 e 3 a gastronomia. A gente vai ter um restaurante grande. A gente vai ter um restaurante grande. Eu vi essa... Não dá uma opção de tomar café na estrada aqui. Até porque... A gente vai ter um restaurante grande, né? É porque a... A gente vai ter uma alimentação do... A gente vai ter um restaurante grande. É, nossa... Resultante grande. A gente vai ter um restaurante grande. E aí... A gente vai ter um restaurante grande. A gente vai ter uma alimentação do... Eu estou a 100, agora eu estou a 200, nossa! E o Yuri, que negócio? Cara, você vê a luz no retrovisor aqui, no piscar de olho ela te corta. Eu vou na cola galera, eu vou na cola. Cadê o Camaro que o Yuri estava dormindo, que a gente trabalhou com o Camaro? É o primeiro que ele disse que estava dormindo, jamais! Está vendo essa impressão? Não, não está vendo. Esse aqui é um processo terapêutico. Quarenta quilômetros na BR. As moças não param não, né? Eles passam bem no centro ou na lateral. Que não é, né? Essa região aqui, o posto medalhão, a entrada para o Corumbá é aqui na lateral. Parei muito nesse posto aqui também. Esse engenho tem bem do lado aqui, do lado direito. É do pai de um conhecido nosso. Aliás, ele deu aula, fiz um curso lá na Grande das Oliveiras com ele. Um dos parceiros foi vir aqui conhecer esse engenho. É isso aí galera! Cruzando a Alexane ali, a gente abre mais um vídeo aí. Valeu! Vamos embora! 10.060 Brasília, Goiânia. Tchau! Ui! As placas agora grandes, né? É galera, um dos pontos mais bonitos dessa rodovia. É. É esse aqui. Teve uma época que rompeu, olha. Foi bem por aqui. Foi? Eu lembro. Rompeu, interrompeu, olha. Faixa de lá para cá. É que eu não soube. É que eu sei por aqui. Não temos uma época que... É que eu soube. É que eu não soube. É que eu soube. É que eu estou em todo o pessoal, Des vagyis, mas acaba de ficar com a casa. Os dois me tocou, É de ser um dos pontos mais bonitos da história. Quando eu soube, eu soube! Vamos lá, poste na nossa linha. Porque ele foi a porta que tinhamos! E assim, que é um dos pontos mal! É isso aí galera Batendo aqui na porta de Alexan Já a gente abre mais um aí Valeu É isso aí galera Chegando aqui Chegando em Alexan Clube das Tchutchucas Era bem aqui Quadra Bem molado É vir pro Corumbá Bem-vindo Alexan Guaiás Vai ter um monte de imóveis roxos É o César daqui Não sei o que A gente esparrou dele Era do hospital aqui É o César daqui A gasolina aqui já é R$4,25 R$4,9,00 Eu acho que o Clube vai comprar a mesa dele aqui Vem, vamos expor lá O nome da loja ali Exported Nocta Vai Exported Nocta Exported Nocta Quebra a bola bom né É Só fico triste Quando o dia Amor Se me pudesse a capacitação Não vai viver E uma nada Já me soube no ação É de mais curta do que a cerveza O Brasil nunca abriu O Brasil nunca abriu Abre mais não Agora são R$6,51 Galera Já saindo aqui de Alexan Dar uma paradinha ali na frente Tomar um café E pegar a missa das 10 Volte sempre Aqui já é a área A área mais agitada Mais agitada não É a área onde Onde tem umas casinhas Inferninhos Tem uns inferninhos aqui Olha os inferninhos Onde os caminhoneiros param Olha como é baixo ali Onde tem as casas É Cidade de Goiás Aí a gente já teve uma dessa aí Já viemos em Caldas Uma vez Não sei galera Chegando ali no Gerivá Região do Gerivá A gente abre mais um vídeo aí Valeu Abraço Tchau, tchau 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 Tchau